Música 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 Vai parar daí, eu sinto que vai E vir toda essa campanha E vir toda essa campanha Divino da Santa Atenção Ai, toda hora e todo dia Divino da Santa Atenção Divino da Santa Atenção Ai, toda hora e todo dia Abençoar a sua casa Abençoar a sua casa Aençoar a sua família Aençoar a sua casa Aençoar a sua casa Aençoar a sua casa Aençoar a sua família Aençoar a sua casa Aençoar a sua família Amém. 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 Como é que você está? Vamos lá. Rosal! Mas se que eu não viés, eu vou te cortar e olhe nóis, eu creio em que ia cantar. Amém. 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 E agora é a minha despedida para todos os meus filhos. Amém. 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 Cuidada a vossa saúde, Aria Paz e Alegria, Aria Paz e Alegria. A minha espécie da Senhora, A minha espécie da Senhora, Aria Paz e Alegria, Aria Paz e Alegria. Aria Paz e Alegria Paz e Alegria Paz e Alegria. E essa é a tradição da nossa vida, Desde pequena, E que se Deus quiser, no ano que vem, Se eu tiver tudo bem, eu farei o almoço pra vocês almoçarem, tá bom? A Cida também quer na rocha. É? É, então... Mas não fazemos junto, fazemos junto que nós somos irmãs. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês, tá? Olha os crianças, toma um cafezinho. Aqui tem. Ei, Tietchan. Ei. Tudo bem? Tudo bem. Você tá de mim? Não tô lembrado. Lá na praia. Na praia tá comidinho? É? Olha isso, né? Os caras cantavam por um lado lá. É, então... É, velho. É, velho. Esse aí eu não vou trabalhar comidinho, inclusive. É? É. E aí a parte... Ah! 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 Ah!